Não gostava de pobre, que pobre sempre reclamava da vida. Eu deixei a poeira sentar para eu sentar aqui com você e conversar, porque recentemente viralizou uma fala do Chiquinho Escarpa, que chocou muito o mundo, inclusive eu fiquei muito chocada. Eu falo do mundo porque nós brasileiros estamos pelo mundo afora e todos ficaram muito chocados, onde ele falou que ele não gostava de pobre, que pobre sempre reclamava da vida. E essa frase foi uma frase muito infeliz, eu concordo com você. Agora, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, você aí, não importa qual seja a sua situação financeira, quando alguém chega e fala para você, olá, bom dia, como você está? Você é daqueles que falam, eu estou maravilhosamente bem, eu estou muito feliz, que dia lindo, que dia fantástico, muito obrigado por você ter me perguntado como está o meu dia. Isso, como que você retribui para a pessoa que te pergunta, olá, bom dia, como você está? Você retribui com um sorriso largo, grande, passando uma energia forte para outra pessoa? Ou você é daqueles que fica, ai, meu dia está ruim, estou cheio de dívida, ai, meu marido está me traindo, a situação lá em casa não está boa, tenho discutido muito com a minha mãe, com meu pai, meu relacionamento com meus filhos não está bem, meu marido, enfim, você começa a pesar a outra pessoa. Me responde aqui agora que eu quero saber. Não importa a sua situação financeira, o importante nesse questionário de hoje é que tipo de pessoa você é. Quando as pessoas falam para você, bom dia, e você, bom dia, como você está? Hã? Não? Você não é 10? Você é a 10 de um. Então, uma coisa eu discordei nessa frase do Chiquinho Scarpa, que foi, que pobre faz isso. Mas agora, nós, seres humanos, independente de qualquer situação, eu acho que a gente tem a obrigação de levantar com o pé direito, feliz, sorrir para todo mundo, principalmente dentro de casa, porque gente feliz só atrai coisas boas. Vai por mim, comadre. Foi sendo positiva, acreditando que o meu dia poderia ser brilhante e que meu amanhã seria incrível. Foi pensando assim que eu cheguei até aqui. Eu nunca deixei que ninguém me pesasse e eu também não peso a vida de ninguém. Por isso que eu sou a sua comadre, Joana Maria, sempre alegre, sempre sorrindo, mesmo passando os perrengues, tá? Então, pense bem nisso e vamos refletir.